Tá piscando, tá gravando Boa tarde, bom dia, boa noite Aí mais um Car vlog, carro vlog, carro filmador Sexta-feira, dia de targas Aria, 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 aria 11 BR Rue, 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 dá, dá, dá Não dá O Zon foi mais ninja aqui Vamos lá E aí, rapaziada E aí, menininha, menininho Baby, baby Fexta-feira, você chegou Que delícia, sua linda Vamos pra casa Vamos pra casa, vamos pra casa Radar, radar, radar Radar, radar, radar Nossa altura do Zon, gente O Zon parece que vai fazer rali Olha, isso da altura do carro, mano Ai, ai, vamos lá Fica esperto aqui nessa Nessa 459 aqui Parece que tá com aqueles radarzinhos móvel agora Esse radar pega até pardal Tá pegando até os pardal Passando na frente do radar Com cara de chuva Lá na frente Já tem chuva Tempo pra frente Lá tá preto já Olha, eu tô falando Olha Tem uma nuvem negra ali já Tô falando de radar Agora tem uma 120 aqui, velho Nossa, se pegar só pó da raviola Mota de 10 mil reais 18 pontos na carteira É, agora a nova legislação de trânsito tá fundida Fudida Chacha BP Excesso de velocidade Síndice Segurança Telefone Blá, blá, blá Agora qualquer uma dessas mudas Estão com Um valorzinho salgado Salgado Eu acho que tem que montar mesmo Eu corro Eu ando um pouco mais rápido Não, ando devagar Não tô falando que isso é certo Eu faço isso Mas não é porque eu faço isso Que os outros tem que fazer isso Eu acho que tem que montar mesmo Eu sou a favor Como num outro vídeo eu já falei Eu só acho uma pena Que esse valor não seja investido realmente Para o que ele deveria ser investido Né Vemos num país que Esse dinheiro infelizmente Vai pra bolso de político corrupto Fazer o que Se fosse investido pelo menos Nas rodovias Né Nas ruas Nas estradas Ia ser bem bacana Mas infelizmente Dinheiro de multa Dinheiro de PVA IPTU É destinado para um monte de outras áreas Né Tudo bem também Vai destinado para Uma parte vai para A colônia Uma parte vai para os municípios Uma parte vai para o estado Opa E aí Retrovisor É Setinha assim Setinha legal Tio Ainda vem encarando Gordo feio Só vai enfiando a cara Só Saverinho 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 Naquele pau Saverinho Naquele pau Saverinho Veloce Copse 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 Ai, 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 ai Ai Donado os caras Freia assim na curva Tem nada na frente Os caras tão freando Tô doido então Que doideira O tempo pra lá tá feio, feio O tempo pra cá já tá bonitinho Ai só Por isso que a cidade é um ovo Ó, blitz, blitz, blitz Ah, não é Estou trocando poste Depois com a nicha Que era blitz agora Final de ano Época de fazer blitz Época de intensivão Intensificar Melhor Intensificar O número de policiais E viaturas nas ruas É uma época onde Muita gente sai pra fazer compras Então acaba aumentando O número de gente na rua Então consequentemente Aumenta o número de policiais também A minha chamada Descricada Essa ideia do escrocoludo Vai, vai meter na cara Pra vocês verem Crivinha, crivinha, crivinha Ai ai, vóna Então pessoal, toda vez eu gosto de agradecer sempre né, todo mundo que acompanha o canal, todo mundo que assiste, que inscreve no canal Sempre gosto de mandar um abraço pro pessoal aí, de estar retribuindo o carinho E aí, golvão, vai pegar o golvão que é correto E aí golvão, só a gente ceguenta né E aí tio, e aí tio, retrovisor não tem né E aí, olhou no retrovisor E aí, ó, setinha, ó, setinha, setinha, setinha Acho que o carro é grande, ele pode tomar conta da rua Aí faz a curva, não faz Aí vai comer faixa Né Sabe dirigir, não dirige, caralho Tiozão do Golfo tá fazendo demais hein tiozão Tiozão tá querendo hein Tiozão tá querendo com o Golfão que 101 cavalo Se for num álcool vai dar 103, é Ele acha que ele aguenta mesmo né Eu aguento assim, aguento Aguento com a moto elétrica do meu irmão Golfão, Golfão Golfão é um carro da hora cara Eu ia comprar um Golfão Pena que não deu certo né Sorte que o Civic deu certo né O Golf desvalorizou muito mais com a chegada do novo E o Civic continua a mesma coisa Ó, o tempo tá preto Vou despedir aqui desse vídeo pessoal Até o próximo Mais uma vez aí obrigado pra todo mundo que tá acompanhando o canal E até a próxima E até a próxima